Agora você pode solicitar empréstimo no Serasa através da antecipação do FGTS de forma simples e facilitada. É isso mesmo galera. Quer saber como é o procedimento? Vem comigo conferir aqui alguns prints de um inscrito do nosso canal que mandou pra gente por e-mail, tá bom? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e aproveita para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade. E aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir essa oferta de empréstimo no Serasa, como tá solicitando aí se você tem saldos a receber do FGTS. Bom galera, como vocês podem ver aí, esse inscrito tá com 751 pontos no Serasa, ok? Segundo o Serasa, é uma pontuação excelente, né? Na verdade, não acho tão excelente não, mas é uma pontuação razoável, tá? Que já te ajuda a conseguir aí alguns cartões de crédito no mercado. E o próximo print aqui, pessoal, é a respeito da oferta, tá? Vocês podem ver que esse cliente solicitou 20 mil reais de empréstimo para parcelar em 36 meses. É isso mesmo, ele simulou 20 mil reais para estar pagando em 3 anos, galera. E aqui, galera, como vocês podem ver, ele já informa que tem uma opção disponível de oferta, né? E essa oferta foi lá no Banco Pan, com antecipação do FGTS, é isso mesmo, galera. Então, esse cliente pode estar simulando aí esses 20 mil reais em 36 parcelas, através do próprio Banco Pan, tá galera? Que é a antecipação aí do FGTS. Ele pode estar utilizando esse saldo como garantia para estar conseguindo esse empréstimo de 20 mil reais. E agora, pessoal, algo que está bem interessante aí, né? Se esse cliente, de fato, finalizar esse procedimento, é a questão da chance de aprovação, que está 99%, né? Então, uma chance de aprovação altíssima, tá galera? Através da simulação por meio do saldo do FGTS. E outra coisa bem interessante é a taxa de juros, que está a partir de 1,69% ao mês. Está uma taxa muito baixa, ok? Se esse cliente for mesmo aprovado com esse empréstimo, provavelmente ele vai pagar uma taxa de juros bem baixinha, ok galera? Aqui, como vocês podem ver, fala o seguinte. Para visualizar a oferta disponível, precisamos que você autorize o Banco Pan a consultar seu saldo do app do FGTS. E aqui tem ver como autorizar, né? Vocês podem clicar para ver aí como é que é feito o procedimento de autorização. Ou se você já fez o procedimento, você clica mais aqui abaixo, ó. Já autorizei. E aí é só concluir todo o procedimento. Creio que em até 24 horas o dinheiro já fica disponível na conta para você utilizar como quiser, tá bom? Comenta aqui abaixo se você já solicitou análise pelo Serasa utilizando o saldo no aplicativo do FGTS. Quanto você conseguiu de limite liberado? Deixe aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. 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 Um forte abraço e até o próximo vídeo.